Boa noite a todas e todos aqui dos grupos que a gente participa. Eu queria fazer uma proposta que agora, em agosto, nós teremos o aniversário da lei da alienação parental. Ela foi sancionada em 2010, então, há seis anos nós temos uma lei, mas que, lamentavelmente, boa parte do judiciário, dos órgãos competentes, das polícias, entre outros, ignoram a lei. Os juízes não acatam, o processo de disputa judicial, ela é completamente ignorada quando colocada dentro do processo, às vezes, até mesmo de guarda compartilhada. Parece não agravar a situação, apesar de haver uma lei específica que trabalha sobre isso. E o que a gente quer propor é que, pelo Brasil afora, você que é mãe, você que é pai, você que ama os seus filhos, vocês que querem um convívio sadio, querem uma sociedade em que não seja comum se apagar ou tentar apagar um pai ou uma mãe da vida de uma criança. Então, eu gostaria de propor que cada um, à sua maneira, promovesse, no decorrer de agosto, atividades, lembrando que existe uma lei federal que combate a alienação parental. A proposta seria que encaminhemos para as câmaras de vereadores, para as assembleias legislativas dos estados. Nesse grupo, tem gente do país inteiro, tem gente até da América Latina e Portugal, que volta e meia troca com a gente. Essa ação é necessária, essas datas são relevantes para a gente lembrar de uma questão tão grave, de uma violência tão grave, mas que até hoje é tratada com segunda importância por quem deveria estar garantindo o bem-estar, o princípio maior do interesse da criança, do bem-estar da criança, que é constitucional, que está lá no ECA. Mas que até mesmo os conselhos tutelares, que seriam a porta de entrada, desconhecem. Então, eu peço a todas e todos que, à sua maneira, cada um, no seu canto do Brasil, nos seus estados, nos seus municípios, que façam algo, façam algo. Façam um ofício de mão, encaminhe para os vereadores, para os deputados estaduais, que existam leis complementares que possam ajudar que a lei da alienação parental, ela seja finalmente acatada pelo judiciário e que ela seja assimilada culturamente pelas pessoas. Nós aqui vamos fazer, vamos continuar, na verdade, nosso circuito de debates, procurando os conselhos tutelares para tentar esclarecer, apesar de que estamos tendo algumas dificuldades, mas a gente continua nessa batida. Nós estamos com a nossa página, o concausa.net barra alienacão parental, além da página de Facebook, que nós, o Alianção Parental Basta, que nós já temos um tempo aí, tem mais de 5 mil pessoas. Então, seria legal que cada um fizesse a sua pequena contribuição. Só que, reafirmando, nessa luta não existe pequena contribuição. Nessa luta, tudo que se faz é extremamente relevante. Então, hoje, aqui, uma preocupação de ir no Rio de Janeiro, aqui na Baixada Fluminense, a gente tentar fazer algo que chame a atenção para ver se diminuem as tragédias, né, gente? Toda hora vem uma história, vem uma situação que nos remete a pequenas e grandes tragédias, não só aquela dos pais que chegam ao desespero e cometem atrocidades, mas muita morte em vida. Muita gente que não consegue sair da cama e fica olhando para o teto. Muita gente que não tem uma resposta do outro genitor simplesmente como maneira de provocar dor. Só para isso. Eu falo sempre, né, quem promove a alienação parental, ela é corrupta de alma. Ela é corrupta já na sua essência, porque rouba uma coisa, como a Bíblia fala, que as traças não comem, que é um tesouro que os dadores não roubam. Então, essas pessoas estão dispostas a fazer isso, a roubar o de mais valioso, que é o amor, o amor de um pai com uma criança, de uma criança com seus pais, com a sua mãe, com o seu pai, com seus avós, com seus tios. E... Por Cargas d'Águas, hoje, eu encontrei documentos da minha mãe. A minha mãe faleceu sem ver o meu filho. Uma das últimas coisas que ela falou do hospital, depois do acidente que ela sofreu, foi que queria ver o meu filho. E ano passado, eu fiquei 11 meses sem vê-lo. E tendo ainda o absurdo, no final dessa história, a mãe mandar uma... Um telegrama. A gente brinca até que o grupo, a quadrilha que opera na cidade dela, roubou até o Wi-Fi da cidade, por isso que mandou um telegrama. Pegar e mandar dizendo que eu abandonei. Eu abandonei meu filho. Imagina. Eu acho que podiam buscar lá na internet, principalmente os integrantes da quadrilha que faz isso, buscar lá para a alienação parental e ver o quanto a gente já se doou nessa história. E se doou com muita dor. Porque eu tratava há muito tempo da questão da violência dos outros. Com a concausa, familiares vítimas de violência letal. Mas eu nunca tinha me sentido vítima da violência. É diferente. É muito doloroso. É difícil você manter a coerência. É difícil você manter o controle. Então, eu peço que cada um faça o seu... Dê a sua contribuição. Vamos, durante agosto, bater nessa tecla, falar com vereadores, com deputados, com conselheiros tutelares, com os juízes da Varda Criança e Adolescente, com os defensores públicos, com o Ministério Público, com as OABs, com os conselhos regionais de psicologia. Vamos tocar a vida. Porque a única maneira que a gente tem de enfrentar essa violência é desconstruindo ela na base. Porque isso sempre vai acontecer ou sempre vai acontecer. Mas a gente tem tido casos de sucesso, de que, igual um câncer, que eu falo sempre, a alienação parental é um câncer. Se você identifica previamente, você consegue evitar a morte. O nosso caso, a morte em vida. Então, toma aí a disposição. A página da gente é concausa.net barra alenacão parental. E cada um do seu jeito, com as suas possibilidades, vamos entrar nessa luta. Tá bom, gente? Valeu. Tchau. Tchau.